Me avisou que vai colar na cidade E me pediu um quarto vervista Que a Marola é boa viagem Sabe que eu sou uma jovem estrela Se eu me chutar pra gangue vira um constelação Se me desce comigo eu faço vira dois milhão Dois milhão E é por isso que todos meus inimigos comem na minha mão Me avisou que vai colar na cidade E me pediu um quarto pra invistar Vou levar flor, também levar pack Tudo isso pra gente levitar No teu dente tá batendo minha prata Berman é S.O.A. e minha roupa é de mão Ao som de Mousa e lá abaixa a sala Se não existe o beat pra sensualizar Olha lá seu redor, fumaça no teto Gata, tu vai flutuar Grita meu fogo bem baixo Que a pare de vizinho não acordar Não, não, não Eles não acordar É que eu sou diferente Quando você levantar eu vou tá lá Mas eu admito que eu já tive medo De um dia você me deixar aqui só Gata eu vou te contar um segredo É que longe de tu eu vou de mal ao pior Meu coração se dissolvendo em pó E ela é tão, mas não tem um pingo de dor E ela me arrancou desse pesadelo Transformou em laços todos os meus nós E é que te amar é pura magia Me destrói a noite, completa meu dia Você sempre foi tudo o que eu queria Você é dona das minhas letras e melodias Vamos rodar todo o Brasil Acelerando na estrada ouvindo esse strap For real E ela diz que curte os truques e sorriu Quando olhou pra cima e viu que o teto da Lamborghini sumiu E que te amar tem sido fácil demais Te amar tem sido fácil demais Te amar E que te amar tem sido fácil demais 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 E que te amar tem sido demais